Eu não aguento mais gravar vlog Eu só tô gravando porque eu já falei que eu quero ganhar dinheiro Gente, bora fazer uma vaquinha Pra eu comprar uma ringlet nova Olha o estado desse quarto Tá É o seguinte, eu tenho que arrumar minha bala Porque eu vou viajar às 6 horas da tarde Então galera, eu vou começar a arrumar aqui minhas coisas Vocês perceberam que eu cortei o cabelo em cima? Meu cabelo tá mais curtinho Porque ele tá parecendo meia lá pra minha tela Esse vlog aqui é um vlog de viagem Eu vou arrumar minhas coisas Já era pra estar pronta Porque a gente vai viajar hoje Então gente, eu peguei essa malazinha aqui E vou pegar mais a minha mochila Vou pegar minhas coisas O quarto todo bagunçado Mas é ok Gente, vocês devem se perguntar Por que minha boca tá preta, né? É porque eu tomei essa aí na hora Então gente, já são 2 horas da tarde E a minha mala tá nela, irmão Da minha forma Mas aqui, né, bora terminar Deitei já Dormi, já acordei Temos aqui a camisa térmica Que não pode faltar Ainda mais aquele só de mosqueta Tem aqui também remédio Que não pode faltar remédio Aqui, gente Vou levar um Dorflex também Oi Não, eu não vou levar isso aí não Eu tô assim Olá Pois é Vai enxergar aqui, gente É mesmo, eu não quero se roubar Nesses ônibus aí pra gente vaga Gente, eu tô com tanto sono Mas tanto sono Quando eu chegar lá Eu só vou querer dormir Beba água Mostra Corria E beba água Ninguém É, como é que a gente vai Mostra aqui meus fãs, a jujuba Deixa eu ver aqui Gente, olha a jujuba Gente, escureceu E a gente ainda não saiu Tem que descansar Tô dançada Meu Deus do céu Gente, quase umas 7 horas por aí Gente, vai, tá na cabeça de vocês Titi é atrasada, aquela senhora Muito problema Deu sufoco, pelo amor de Deus Gente, é só a gente pra vir Amanhã o 7, 7 e meia da noite Indo pra mosqueta Pra praia Ai, eu tô tonto Isso aqui é aventura, olha A gente não tem nem roupa de frio pra dormir assim Eu acho assim que eu tô sentindo que a gente vai dormir na rua Quando a chuva A chuva A bonita Tá que nem a Maria Será que eu não vou desencalhar nunca? Rega não, gente Fecha a boca Cinco meses Eu acho que o pessoal aqui A gente tá achando que a gente é doido Eu tô com frio A gente tem que gravar Vai casar com quem? Vocês não vão mais Vocês vão voltar Vamos pedir perdão Vamos lá pra mim Tô todo mundo Eu não Ei, que internet, mano Aqui a gente não usa celular Aqui é retiro espiritual com Deus Eita Aqui lá vem dois caras com a moto Tchau, é Gente, aqui ó O túplo é o nosso quarto E quem fez a comida foi aqui a nossa amiga Evelyn Que é Até preto Mostra o pé aí Olha o meu pé Meu Deus Ai, eu voltei Não tá gravando na minha cara não Já era, gravou Gravei Tarde de baixo Eu vou andar a Mari também Meu Deus Deixa eu ser quieto Mãe, para de mexer a menina Ei, mãe, quer ver o carro do meu pé Deixa eu dormir aqui abraçado com o Gabriel, olha Gente, nem jeito A gente vai jogar o meu pai Meu filho A gente vai jogar o meu pai Alice, mostra seu look de tomar banho Seu traje Mostra o look de vocês pra ir pra praia Graje maior Gabriel, coloca a cara de visa, de fogo, varanda Não, eu não vou botar Você não quiser botar Sou mesmo? O número 5 A caminhada que a gente tá dando, olha Grazi Ei, Yasmin Ei, todo mundo passou pro dentro, tô só lá O Yasmin, ele é invejoso Então ele tá fazendo vlog Porque ele viu que eu tô fazendo vlog Só que o vlog dele não vai ter visualização Meus amigos, amo eles Nem parece que eu gritei com eles Desde que horas esse menino apareceu aqui? O Gabriel Eu nem sabia que ele se sabe O que é do pai dele? Quem é o pai dele? O que é o pai dele? O que é o pai dele? O que é o cara? Pronto, se não der certo a minha faculdade, eu vou virar YouTube pra sempre Olha a praia ali galera, olha a minha praia Que isso? Ele buzinou pra mim, vocês viram? Sangue de Jesus tem poder, crê em Deus, Pai Nossa, a música aí não é de Deus não Estamos chegando agora aqui, todo medo de ser roubado Pra conseguir ir em Belém no Pará Mas, como estamos em Belém no... Ixi, tem um cara, um preto ali, vou desligar Chegamos Pensado ali Não, moço, acabei de chegar Eu acabei de chegar, o moço já tá me vendendo as coisas Vamos lá Estou com medo aqui De boa, porque a gente não quer morrer Tchau Eu quero ver todo mundo caindo A gente percebeu A barinha tá ali, a barinha não deixa fazer manobra Aconte Eita, meu Deus Olha, só queria mais Assim, eu morri de medo, mas foi legal O cara caiu, foi de propósito O cara voltava Obrigado, moço, por se jogar Cadê o moço que se jogou? Moço, vem cá pro nosso vlog Vem cá, você se jogou de propósito? Olha aí, mano Pronto Então, ano passado foi mais emocionante Eu queria virar, eu queria virar peixe Gente, que isso Eu tô me sentindo aqui, muito blogueiro fazendo esse vlog aqui na praia O pessoal tá olhando essa e falando, meu Deus, que é esse doido Olha Vamos lá, lava a roupa Eita Ai, senhora, calma ali Amiga Gente, eu tô preto já Ai, mas tem pizzaria aqui, gente Eu não Olha, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Olha, gente Mano Parece que a gente A gente tá Isolando Quem é esse já Posso, gente Olha, a criança Olha A criança Olha Olha aqui, ó A verdadeira criança Aqui, ó A gente aqui na praia A gente já comeu A gente já comeu O couro Já comeu batata Já comeu picolé e sorvete A gente já comeu E agora a gente vai tomar agora na A gente vai chegar lá na casa A gente vai exalar 9h da noite E a gente aqui, olha Vamos pra praia É o que? Ai, você gosta de humilhar a gente Cadê a Evelyn, gente? Cadê a Evelyn? Ah, tá aqui ela Tá aqui ela Eu tô Eu peguei muito sol Quem? Eu Perguntou Mano Meu sonho realizado A noite na praia Chorro Cachorro Já apareceu aqui no vlog Gente, voltando da praia Cadela, só nessa linda Essa é a Santalha, gente Já falei Essa havaiana aqui Baixo de 848 Que isso? Vamos fazer uma mulher aqui preta Vocês tão brigando por causa de quem tá lá no banheiro? Toda meia noite é grazia e hora Gente, olha o vermelho e preto Graças pra cara de sono Não entendi Então aqui, ó Pra quem disse que a gente tava na pior Eu estou Estamos tendo dinheiro gastando Cheio de dívida pra pagar E não é Eu quero que essa minha ira Nossa promívia Pra quem disse que a gente tava numa pior Nós estamos tendo uma boa, né, Thelma? E foi boa nisso E outra A minha conta tá cheia de dinheiro Eu também Só que eu não gosto de gastar Também não gosto de gastar Porque eu não vejo Nesse meu cidade, né Eu vejo Que isso Que diacho é isso? Parece uma butã Ah, tem jeito, hein? Aqui, ó Olha essa maquiagem Fala assim com ela, tia Mas é porque ela fica me atenta Pega sua praga Pô de deudão Que eu me aterro Ah, vai explodir É que eu tô em toda a jumenta É bem a Lila que tá cagando aqui Bora abrir Matemático É A gente vai fazer brigadeiro De colher Agora que a gente tá indo embora Acabou Acabou Tô na manhã, gente Meu Deus Pegamos lá É tu Ah, não, amiga Mas onde vai estar?